Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eder Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Galera, como você viu aí na thumbnail e no título do vídeo, Falcão Free Fire aí, como usar a habilidade do novo patch. Beleza pessoal, aqui você vai receber a notícia de como usar e como será esse novo patch do Free Fire. Mas antes disso, eu peço para você deixar o seu like, o seu gostei, aperte o sininho para as novas notificações. Tem muita gente se inscrevendo no canal, mas não está apertando o sininho porque não recebe os novos vídeos. Então galera, eu peço para você compartilhar o máximo que você puder essa notícia com quem não sabe. Beleza pessoal, vamos lá porque o ninja é brabo. Então está aqui pessoal a notícia, o novo patch do Free Fire é um Falcão e chega em nova atualização. O novo patch do Free Fire já está confirmado na próxima atualização de junho em 2020 e terá a habilidade chamada de Voando Livre, fazendo com que a velocidade do paraquedas aumente ao ser usado assim como o planador Free Fire. A habilidade do patch do Free Fire que está sendo testada no APK do servidor avançado é exclusiva para itens de voo, no caso paraquedas, no início da partida e o planador ao encontrá-lo pelo mapa. Vale lembrar que a Garena retirou este item das ranqueadas, pelo menos temporariamente. Galera, eu tenho um vídeo aí que fala sobre este assunto e qual o motivo da retirada do planador. Se você quiser ver, está aí na descrição e no card aí em cima. Habilidade do patch do Falcão. Habilidade Voando Livre do patch do Free Fire que será ativada automaticamente após obtê-lo no jogo. Galera, eu vou deixar um vídeo aí para você ver melhor, tá? Aumenta consideravelmente a velocidade do planador assaltar à velocidade da queda quando o paraquedas abrir. A Garena não informa quantos segundos a mais o jogador será beneficiado com a habilidade do patch. Confira quais são as skins do patch falcão no Free Fire. Patch skin, skin do patch padrão, falcão persistente, um símbolo de vida e vitalidade. Emotes aqui, pessoal. O patch falcão do Free Fire possui três emotes que confira. O primeiro, celebrar ação desencadeada quando o animal está feliz. Por exemplo, ao derrotar o inimigo no jogo ou usar o kit médico. Ação que pode ser desbloqueada quando o patch subir de nível. Pode ser usada para rodar de comandos. Brincar, né? Ação aí. Mostrar ações avançadas. Pode ser usada para rodar de comando. Então, pessoal. Gostou? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Não esquece de deixar o seu like. Se eu gostei, se inscreva no canal. Aperce o sininho para as novas notificações. Tem vídeo recente aí no canal, pessoal. É só clicar aí ou no card aí em cima ou na descrição aí embaixo. Vai estar os vídeos novos para você. Beleza, pessoal? Meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Fá!